Olá, eu sou o pastor Henrique Vieira. Mentira, ódio, difamação, violência e fake news não tem nada a ver com a ética do Evangelho, com os ensinamentos de Jesus. Muito triste ver setores fundamentalistas, raivosos, espalhando mentiras contra Manuela Dávila. Eu quero manifestar aqui minha solidariedade a Manu, a sua trajetória de vida e a campanha que ela representa. Porque tem compromisso com a vida, com a dignidade humana, respeito à diversidade, sensibilidade diante do sofrimento das pessoas, vontade de construir uma cidade justa, solidária e fraterna. E isso é o mais importante. Toda solidariedade a Manuela Dávila contra a lógica perversa da fake news e da violência. Estamos juntos, Manu. Sua trajetória de vida tem compromisso com a dignidade humana e compromisso e coerência com o Evangelho. Tchau.